E aí galera, tudo beleza? Olha só com quem eu estou em mãos, Xiaomi Mi 9 SE Um dos melhores intermediários de 2019, porque a gente sabe que daqui a um tempo o Mi 8 Lite Que é um dos smartphones mais comercializados, especialmente aqui no Brasil Vai deixar de ser fabricado para ser substituído pelo Mi 9 SE Então estou com ele em mãos, fiz a compra desse dispositivo para trazer aqui para vocês E a gente vai fazer um unboxing agora, não um unboxing tradicional, porque eu já tirei da caixa Já fiz as primeiras configurações para adiantar alguns detalhes sobre o smartphone Então vou rodar a vinheta, vou pedir o celular que isso não pode faltar Porque é a forma de vocês colaborarem e a gente volta para comentar mais sobre esse smartphone Então, confere aí Pois bem pessoal, estou aqui com o Xiaomi Mi 9 SE Esse aqui é a versão de 6 GB de memória RAM com 64 GB de armazenamento Lembrando que tem a versão com 128 GB de armazenamento, que é um pouco mais cara também Então, a gente vai conferir alguns detalhes aqui sobre o aparelho Fazer alguns comentários Os meus primeiros comentários, porque eu acabei de tirar ele da caixa Depois eu vou vir com outro vídeo recheando os meus comentários sobre ele Beleza, Mi 9 SE Vamos conferir rapidamente o que é que vem dentro da caixa Vocês provavelmente já sabem, né? Estou aqui com a segunda câmera Para vocês verem aqui, chega aqui de perto, né? Essa aqui é a caixa, né? Muito bonito, né? Mi 9 SE Aqui também tem um detalhezinho design by Xiaomi Aqui dentro tem a capinha que eu já coloquei no smartphone para adiantar o processo Tem um adaptadorzinho para fone de ouvido, porque ele não tem entrada para fone de ouvido Então, ele vem com esse adaptadorzinho para compensar A Xiaomi tem dessas, né? Tirando isso aqui, temos aqui o carregador de 18 watts Carregador rápido e o cabo USB tipo C A Xiaomi não costuma colocar fone de ouvido Muita gente cobra isso Mas, enfim, é o que tem para hoje Agora a gente vai comentar sobre o smartphone Isso aqui, a capinha de silicone, como vocês podem ver Bem cinzenta Essa aqui não encarde Eu prefiro mil vezes essa aqui do que aquela transparente Porque encarde Mas olha só, pessoal Olha só o design desse smartphone A primeira impressão que eu tive do smartphone é o quê? Que ele é muito mais compacto Eu já tive contato com o Mi 9 normal, que é um pouco maior E posso falar isso com toda certeza, que esse aqui é muito mais compacto E eu, particularmente, não sei se vocês já viram Mas em meus vídeos, eu costumo falar que eu gosto de smartphones mais compactos Tanto é que eu escolhi até o Galaxy S10e, que é o mais compacto Ele tem muita tela e ainda assim é compacto Então, vocês podem ver o smartphone Agora a gente vai comentar sobre as características de design, construção É um aparelho muito interessante, né? Que está aqui no Brasil, você consegue comprar ele por cerca de R$ 1.900, R$ 2.000, aproximadamente É uma ótima opção E Xiaomi dispensa comentários, né? Todo mundo gosta dos smartphones da Xiaomi Até os mais baratos fazem sucesso Mas ok, pessoal Vamos aqui falar da sua construção e seu design Que, inclusive, é muito, muito, muito lindo Pois bem, na traseira que ele tem uma construção totalmente em vidro Nas bordas aqui parece muito vidro Mas é um metal que simula o vidro Aqui temos um módulo de câmera com três sensores Um sensor com 48 megapixels Outro com 13 megapixels E oito com 8 megapixels Esse de 13 megapixels, inclusive, é o sensor ultra-wide Que é para capturar fotos com um ângulo bem aberto, sabe? Perfeito para capturar fotos em paisagens, na natureza É perfeito Depois eu vou sair e capturar algumas fotos para vocês Mas eu vou fazer alguma demonstração aqui rapidamente Mas, enfim No display, na frontal Ele tem um display com proporção 19x9 Ele tem um notezinho aqui na parte superior Deixa eu acessar aqui as configurações Só para vocês visualizarem Olha só, está vendo aqui um notezinho em forma de gota no topo da tela Pois bem, é uma tela muito bacana Inclusive, é uma tela do tipo AMOLED Que a AMOLED, inclusive, é bem superior à IPS Que geralmente vem incorporada nos aparelhos intermediários da Xiaomi Então, display AMOLED porque ele tem um sensor biométrico Esse sensor biométrico só funciona em displays OLED ou AMOLED Eu nem sei se é a mesma tela Mas eu acho que é muito parecido Mas, enfim Eu não lembro realmente agora Me desculpem não saber desse detalhe Não faz mal Ninguém vai morrer por isso Ok, olha lá O sensor biométrico Deixa eu ver Você tem que desbloquear a primeira tela Você primeiro clica no botão de desbloquear a tela Para aparecer essa coisa E depois você clica aqui e desbloqueia Ele não desbloqueia com a tela apagada Oh, não Ah, porque tem que aparecer o símbolo aqui Aparece também, ó Você toca aqui Ah, é, olha só Eu não tinha me ligado nisso Me desculpe, pessoal Me desculpe Às vezes a gente se passa E é Eu estou tendo o primeiro contato com o smartphone Com relação ao seu software Ele vem rodando a MIUI 10 MIUI 10.0.2 Se eu não me engano Já vem aqui, ó Trazendo o modo escuro nativamente O modo noturno na câmera principal E essa interface de usuário é muito bacana, né? Tem muitos recursos É difícil você utilizar um aparelho da Xiaomi hoje E sentir falta de alguma funcionalidade Ok? Pois bem Vamos falar logo da câmera Das suas três câmeras aqui Vou capturar uma foto aqui rapidamente A câmera frontal, inclusive, é de 20 megapixels Deixa eu capturar uma foto aqui No modo ultra-wide Só para vocês terem uma noção Sentir a pressão Dessa câmera aqui Beleza Colocar um filtrozinho Beleza Agora a gente vai capturar a foto aqui Com a câmera frontal E a lente está suja, velho A lente está suja Ok Colocar uma fotozinha aqui Já foi Agora uma no modo retrato também Para vocês terem uma visualização Beleza Ok Vamos mostrar aqui essas fotos Olha só Eu capturei uma foto aqui do meu estúdio Saiu muito bacana, inclusive Lembrando que está de noite aqui Está só com iluminação aqui Que eu uso para fazer Para gravar vídeos E olha só A proporção Quanta informação É pega aqui Apenas em uma foto Muito bacana, né? Uma dessas duas fotos aqui Eu adicionei um filtro Olha só como está diferente dessa Essa aqui está meio morta as cores, né? Essa aqui já deu uma avivada Ok Deixa eu ver Olha só essa foto Que eu capturei no modo noturno também Ficou muito bacana As pessoas se impressionaram Eu já publiquei até no Instagram Rapidamente A galera ficou viajando Olha essa aqui dentro do carro Muito bacana, né? Mas depois a gente vai sair Para dar uma recheada Um vídeo mais aprofundado De comentários sobre o Mi 9 E aí está a gravação de vídeo Através da câmera frontal O que vocês estão achando aí? Estabilidade de vídeo Será que para selfie Para stories ele fica boa? Depois eu vou fazer alguns stories E vocês tem que me seguir lá no Instagram Para vocês conferirem, né? Ok Estou usando o smartphone Inclusive em um temperzinho E esse É o meu estúdio O que vocês acharam dele? Muito legal, né? Ok Com relação ao áudio Ele só tem apenas um alto-falante A Xiaomi não costuma colocar alto-falante estéreo Especialmente nos últimos lançamentos Dificilmente você vai ver um smartphone da Xiaomi Mesmo sendo topo de linha Com um alto-falante estéreo No entanto Eu dei uma reproduzida de som aqui E percebi que a qualidade de som De reprodução de som É até um pouco potente Se comparado a outros smartphones da Xiaomi Que eu já havia testado aqui Olha só Só um pedacinho dessa música aqui Só para vocês sentirem a pressão Porque eu não posso deixar muito tempo rolando Para não rolar treta aí De problemas sobre direitos autorais Ok? Só para vocês sentirem a pressão Com relação a desempenho Ele vem com o processador Snapdragon 712 É um processador que foi lançado Recentemente há pouco tempo A Xiaomi já tratou de incorporar ele Logo na série Mi 9 Esse é Como é o caso aqui E ele vem com 100 GB Que ajuda muito Você pode usar vários aplicativos simultaneamente Deixa muitos aplicativos abertos Que 6 GB de memória RAM Aguenta bem Os 4 GB de memória RAM Já aguentam bem Imagina 6, né? Com relação ao armazenamento Esse é 64 GB Um outro detalhe Esse processador Não tem muita diferença Da série 660, por exemplo Assim, no dia a dia A questão de velocidade A abertura do aplicativo É a mesma coisa A diferença principal Você vai notar Quando você for jogar Executar alguns jogos Se você é do tipo Que gosta de jogar muito Esse processador Inclusive Te permite rodar alguns jogos Em 60 FPS Alguns jogos No nível ultra HD Ou Num nível máximo Mas o máximo Que pode acontecer É acontecer De algumas As lentidões Porque o processador Que é feito Para isso mesmo Para rodar qualquer tipo de jogo Num nível máximo É o processador Da série 800 Com 845 855 Ok? Agora senhoras e senhores Ele tem uma bateria De apenas Míseros 3.070 mAh E eu espero Que essa bateria Que esse processador Tenha uma boa economia De bateria Se bem que a MIUI Tenha uma boa economia De bateria Porque havia Muitas reclamações Com relação a MI A2 Só que o MI A2 Não roda MIUI Não tem aquele Gerenciamento bacana De bateria Então esse aqui Eu vou precisar De algum tempo Para contar posteriormente Para vocês A minha experiência Com relação A essa capacidade 3.070 mAh Olha Essa bateria Vai ter que fazer milagre Porque eu uso Esse celular Para caramba Mano É muitos stories É muita internet É muito whatsapp Enfim Então é isso Pois bem pessoal Então esses são Os meus comentários Sobre o MI9 SE Inclusive Estou deixando Na descrição do vídeo O link de compra Na Amazon Que é a nossa loja parceira E comercializa Esses aparelhos Um preço bem bacana Tem garantia do vendedor Alguns dão garantia Mas enfim Pelo preço Não dá para reclamar Muito não Porque Xiaomi Aqui no Brasil Mano Se você for comprar O aparelho Vendido oficialmente Pela empresa Esse aqui Não custaria Menos de 3 mil reais Então não reclame muito O link está na descrição Do vídeo Qualquer outra dúvida Relacionada a esse aparelho É bom que vocês deixem Alguns comentários Sobre esse aparelho Alguma pergunta Específica sobre ele Para no próximo vídeo Eu obter detalhes Sobre isso Que você perguntou E implementar no vídeo Ok? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima